Bom dia pessoal Hoje eu estou na Suzuki Adrai 110 cilindradas Uma motinha que eu estou com emprestada Deixei minha moto lá para fazer um serviço Estou indo buscar ela agora E aproveitar para fazer um teste rápido aqui Um motinho para você fazer um dia a dia Ir no mercado, no correio, fazer um corre Até um rolezinho perto Show de bola Aqui no Japão para você andar na estrada Tem que ser pelo menos 125 Então para viagens longas Só se for por baixo Entre uma cidade e outra Beleza, mas se você quiser andar na estrada Já não dá Mas para Rolezinho assim Que nem andar aqui na rota 1 Tranquilo Entendeu? Como tem bastante farol Essa via aqui Dá para você ir tranquilo Mota econômica Essa daqui está nova 128 km agora Eu peguei, acho que estava com 118 km, não tinha nem 120 km Só fui até em casa e estou voltando Entendeu? É uma motinho da horinha Como estava dizendo Para você fazer um De casa até o mercado No correio As vezes tem lugares que O estacionamento é longe Você vai com a motinha Encosta em qualquer canto ali Rapidão Tranquilo Motinha da hora 60 km por hora Vai tranquilo Estamos chegando aqui Já no local Oi? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí ó, motinha Bonitinha meu scooter Tá zerada, zerada É isso aí Até a próxima